O retorno que o Honneth faz a Hegel em O Direito da Liberdade para fazer uma crítica a essas duas liberdades da qual falava o Gisrael, da qual falava o Sérgio, que são as liberdades moral ou reflexiva, baseada na tradição kantiana, e a liberdade negativa da tradição justnaturalista, dos contratualistas. Então, o Honneth quer fazer uma crítica a essas liberdades, mostrando quais são as limitações, e para isso ele vai se servir do Hegel e do método de reconstrução normativa, que ele também remete a Hegel, para apresentar aí uma noção de liberdade que ele fala que é uma noção de liberdade mais larga, que é a liberdade social. Então, ele vai fazer essas críticas, e ele tem o mérito de mostrar que o ponto fraco dessas duas primeiras concepções de liberdade é o fato de elas ignorarem o papel das instituições como condição da realização da liberdade individual. E, apesar desse mérito, desse ponto importante, de ele frisar o papel das instituições como condição, há alguns críticos de Honneth. Então, eu vou apresentar e eu vou trabalhar com dois pesquisadores alemães, o Ludwig Zipp, que é um hegeliano mais conhecido, e um que não é tão conhecido assim, o Sven Ermas, e os dois fazem uma crítica que não é exatamente a mesma, mas é muito parecida, e vai consistir... A crítica, na verdade, que eles fazem é o fato de que o Honneth, ele fala das instituições como condição para a realização da liberdade social, que é uma liberdade sempre individual, de certa maneira, mas isso também é muito unilateral, é muito limitado, porque... E eles vão se basear em Hegel para dizer que, na verdade, as instituições, elas não... Se ele está falando de uma liberdade social que tem que ser mais larga do que uma liberdade meramente reflexiva ou moral ou negativa, ele tem que dar uma outra função também às instituições, que seria uma função de fim, e não só de meio, de condição para a realização da liberdade individual. Então, eu me proponho aqui, na comunicação, de trabalhar um pouco com isso, com essas críticas, e de mostrar em que sentido, em que medida elas são pertinentes e como que a gente pode encontrar em Honneth uma resposta a essas objeções. Eu passo aqui o desenvolvimento da argumentação de Honneth. O G.S. Real já mostrava da crítica que ele faz à noção de liberdade, uma liberdade meramente imoral ou reflexiva. O Sérgio também expôs a crítica que ele faz da liberdade meramente negativa, que começa lá em Hobbes, talvez já em Maquiavel, eu não sei, na luta por reconhecimento ele fala do Maquiavel também. Mas ele faz essa crítica, só que ele não fica só na crítica, ele fala do papel positivo desses dois tipos de liberdade. Porque, na verdade, a liberdade, tanto a reflexiva quanto a negativa, ou jurídica, elas vão proporcionar ao indivíduo um âmbito, um espaço que não é aquele objetivo, que já é mediado pelas instituições, com a participação do outro, mas é um espaço privativo, privado, no qual o indivíduo pode se recolher para repensar as normas, os valores que ele ou que a sociedade ditam. Então, ele vê isso como tem um aspecto positivo dessas liberdades, mas ele também as critica. Então, eu apresento aí qual que é a crítica e qual que é a proposta do Honnich com o que ele chama de liberdade social. Então, frente a essas duas concepções, liberdade negativa e liberdade moral, Honnich pretende oferecer uma compreensão alternativa de liberdade que ele denomina, atribuindo-a diretamente a Hegel, de liberdade social, capaz de levar em conta o papel exercido pelas instituições e práticas normativas na realização da liberdade, reconhecendo-as, então, como a sua própria condição. Se distanciando dessas concepções liberdade jurídica e reflexiva, Honnich introduz um conceito de liberdade intersubjetiva. Tal consistiria no reconhecimento recíproco por parte dos indivíduos da necessidade de complementaridade de seus respectivos fins. A liberdade intersubjetiva consistiria, portanto, no fato de cada um reconhecer a contraparte como condição da realização dos próprios interesses. No entanto, Honnich logo argumenta sobre a necessidade de se adotar um conceito mais abrangente de liberdade, a liberdade social. Essa interdependência evidenciada na definição de Honnich da liberdade intersubjetiva de reconhecimento do outro como condição de satisfação de meus próprios fins, lembra a caracterização que Hegel fazia de uma parte da sociedade civil burguesa como sistema das necessidades ou dos carecimentos. Um sistema que ele qualifica, o Hegel, como um sistema de dependência mútua, que, condicionado pela universalidade, consiste no fato de que a subsistência e o bem-estar do indivíduo e seu ser aí jurídico se entrelaçam na subsistência, no bem-estar e no direito de todos, aí se fundamentam e somente podem ser garantidos através dessa associação. Então, essa é a caracterização que ele faz no interior da sociedade civil burguesa desse sistema dos carecimentos. É o fato de que eu reconheço a função, a necessidade que eu tenho de contar com o outro, porque o outro oferece os meios para a satisfação dos meus próprios fins. E ele vai falar que esse sistema aí, ele caracteriza isso como estado externo da necessidade do entendimento e a universalidade que aí existe, que já existe, é uma universalidade formal pelo fato de que o outro é visto somente como meio. E é o que ele vai criticar. Para Hegel, a universalidade nessa esfera só deixa de ser formal quando ela passa a ser percebida pela vontade, para além de mero meio na perseguição de meus interesses particulares, muito mais como um fim. Tratar-se, e aí, finalmente, de uma vontade livre, cujo despontamento na sociedade civil burguesa estaria, entretanto, estreitamente ligado à instituição da corporação. Então, nesse sentido, ele vai falar, eu cito um parágrafo da filosofia do direito, na medida em que, seguindo a ideia, a própria particularidade faz da universalidade que está em seus interesses imanentes o fim e o objeto de sua vontade e atividade, o ético retorna, assim, como um imanente na sociedade civil burguesa, isso constitui a determinação da corporação. Dando a liberdade intersubjetiva à caracterização aparentemente dada por Hegel à relação de necessidade mútua do sistema dos carecimentos e anunciando um conceito ulterior, segundo ele, mais amplo de liberdade, cria-se a expectativa de que Honneth caracterizará sua liberdade social como uma liberdade ética no sentido hegeliano, remetendo àquela concepção de vontade livre que sabe que era o universal como seu próprio fim. No entanto, abordando a noção de liberdade social, logo após a introdução da noção de liberdade intersubjetiva, Honneth lhe concede uma definição que parece se diferenciar dessa última somente pelo acréscimo da função das instituições enquanto garantidoras e promotoras do reconhecimento mútuo característico da liberdade intersubjetiva. assim, a especificidade da liberdade social consistiria no fato de que ela requer instituições de reconhecimento que são um conjunto de práticas de comportamento padronizadas graças às quais os indivíduos podem reconhecer-se reciprocamente em sua dependência um do outro. Ou ainda, a liberdade representa sempre uma relação de reconhecimento vinculada a uma instituição. Dando enfoque à importância das instituições e à sua tarefa de possibilitar uma forma duradoura de realização recíproca de objetivos individuais, Ronit parece, é verdade, cumprir a tarefa que ele se propunha de combate às noções de liberdade negativa e reflexiva que negligenciariam o papel das instituições enquanto sua própria condição. No entanto, ao limitar a função das instituições àquela de condição, o autor, por sua vez, negligenciaria a importância capital de um segundo aspecto ligado a elas, que seria o de fim. Assim, Ronit não conseguiria ir além de uma concepção meramente individualista de liberdade que, entretanto, ele próprio critica. Uma das críticas, como eu já havia enunciado na introdução, que aponta para essa direção, é a crítica que faz o Ludwig Zipp, num artigo seu de 2004, e se... ele se direciona principalmente para a luta por reconhecimento, sofrimento de indeterminação, claro, foi anterior à obra O Direito da Liberdade. E aí, o Zipp afirma que, em Ronit, a eticidade seria frequentemente caracterizada meramente como conjunto das condições para uma vida boa e bem-sucedida. Desse modo, as esferas éticas serviriam apenas como a estrutura, o quadro, para a realização de planos de vida individuais, feitos por cada um de maneira isolada. Uma outra concepção que, segundo o Zipp, corresponderia mais fielmente à concepção de eticidade de Hegel, consistiria, ao contrário, em tomar as esferas éticas como fim. Segundo tal concepção, eticidade significaria não mais o conjunto das condições da liberdade, mas representaria já a própria aplicação da vida boa e bem-sucedida. Nas palavras de Zipp, se trata de decidir se as esferas éticas devem ser percebidas exclusivamente como algo instrumental ou como portadoras de um valor intrínseco. O autor também relembra que, em sofrimento de indeterminação, Ronit criticaria a atuação da corporação no interior da esfera da sociedade civil burguesa como uma forma de reconhecimento ligada a interações orientadas em valores, em oposição às transações intermediadas pelo mercado. Então, Ronit criticaria o fato de que as corporações serviriam aí como ditando conteúdos normativos. Segundo o Zipp, a crítica de Ronit à corporação se explicaria pelo esforço do mesmo em conceber as esferas éticas, famílias, sociedade civil burguesa e Estado, como formais ou abstratas de forma a permanecer um horizonte aberto garantidor das condições de realização de diferentes formas e projetos de vida, cujos fins seriam, portanto, determinados por cada um de maneira particular. A crítica iniciada por Zipp à concepção da liberdade ronitiana é aprofundada por Sven Ermas no seu livro, que em português poderia ser traduzido como A Economia e a Liberdade e a Economia, foi lançada em 2015 e esse, sim, esse pesquisador, sim, vai se referir diretamente ao último livro, ao livro que o Ronit lança, então, em 2011, O Direito da Liberdade. Além de apoiar o ponto de vista de Zipp, defendendo que Ronit apresentaria em o direito de liberdade instituições éticas de maneira unilateral, isso é, meramente como condições, Ermas sublinha o caráter individualista da noção de liberdade social em Ronit, que, desse modo, se afastaria da concepção de liberdade hegeliana. Se, para Ronit, a possibilidade de realização da liberdade individual, o critério a partir do qual se decide da racionalidade das instituições existentes, para Hegel, se trata da realização da vontade livre, que não se reduz ao livre-arbítrio da vontade individual, que é um aspecto da vontade individual, mas se trata de uma vontade que não somente sabe o universal como sua própria condição de possibilidade, mas, para além, o quer como seu próprio fim. Assim, Hegel daria prioridade à universalidade frente à particularidade, à liberdade hegeliana, não se deixando reduzir a uma liberdade meramente individual. Entretanto, porque isso aí deixa em aberto a possibilidade para muitas críticas que o Hegel não deixa... Obrigada. O Hegel não permite de se pensar a liberdade individual, então, o Helmer já vai se armar contra essa crítica, fala que ela tem que ser bem entendida. Lembrando que em Hegel não é que as instituições não deixam espaço à subjetividade, pelo contrário, ele faz essa separação entre a sociedade civil-burguesa de um lado e o Estado, reconhecendo o direito da particularidade. Então, não é disso que se trata. Mas é importante lembrar que, para Hegel, o que ele quer afirmar é que o indivíduo é capaz de agir não somente segundo os seus interesses particulares e já na sociedade civil-burguesa, mas também como parte de um todo passível também de adotar interesses particulares comunitários, que são interesses mais gerais que vão além só do âmbito individual. Nesse sentido, no parágrafo 187 de sua filosofia do direito, o Hegel critica aqueles que afirmam, que consideram que as necessidades e a sua satisfação, os prazeres e facilidades da vida particular seriam o fim absoluto da vontade e tratam assim a formação, que ele chama de Birdum, enquanto processo de determinação da vontade por meio do trabalho, como mero meio para a obtenção de fins particulares. A intenção de Hegel, ao contrário, é de mostrar que, através do processo de formação possibilitado pelo trabalho, o indivíduo é capaz de abandonar não só a imediaticidade das necessidades naturais, mas que o indivíduo também é capaz, ainda na sociedade civil burguesa, de ir além determinando sua vontade também através de fins mais gerais. E é justamente esse papel da corporação que, segundo o Elmas, seria ignorado por Honneth e que tornaria difícil uma resposta do último à questão sobre a possibilidade do surgimento de uma imediacidade imanente na esfera do mercado que o próprio Honneth busca defender. Uma objeção à crítica que Elmas faz a Honneth poderia ser fundamentada na argumentação desenvolvida por Hannes Kuh, um outro comentador, para o qual Honneth reconhece, sim, o potencial de uma moralização imanente ao mercado que desempenham as corporações de Hegel ou as associações de Durkheim. É o próprio Honneth que afirma que as corporações atuariam nesse sentido como verdadeiras escolas da socialização moral, ensinando aos seus integrantes a se preocuparem não só consigo mesmos, mas também com os outros e a transformarem os seus interesses a ponto de tornar suas intenções e tendências mais universais. Em um mercado de trabalho, Honneth atribui às corporações, do modo como tematizadas por Hegel e por Durkheim, a função de promoção dos mecanismos discursivos necessários para que os trabalhadores possam, aí influindo, reconfigurar a esfera de produção mediada pelo trabalho. Tais tendências à socialização vindas de baixo do mercado de trabalho, uma expressão do próprio Honneth, pela via cooperativa, não só produziriam uma inflexão ante as regulações do mercado garantidas unicamente através do poder coercitivo do Estado, mas tornariam ao mesmo tempo possível a formação de objetivos de cooperação de caráter mais amplo ou de sentimentos de responsabilidade de caráter mais abrangente. A meu ver, no entanto, o caráter formador que Honneth reconhece como pertencente às instituições profissionais atuantes na esfera do mercado, aspecto que tornaria forte sua tese de uma eticidade imanente e vinda de baixo, acaba enfraquecido por sua defesa de uma consciência ética, precedendo os processos característicos dessa esfera. Então, só para finalizar, mais dois minutinhos, partindo, então, das críticas de Zip e Hermas à Honneth, vimos que a compreensão honnethiana da liberdade social e das instituições éticas garantindo sua realização parece distinguir-se, segundo esses dois, o Zip e o Elmers, da compreensão de Hegel das mesmas. A liberdade em Hegel não se deixaria reduzir a uma concepção individualista da mesma, assim como as instituições que a garantem não poderiam ser vistas somente como sua condição, mas, para além, deveriam ser adotadas pela vontade para que essa se torne verdadeiramente livre como seu próprio fim. Só assim, uma eticidade imanente à sociedade civil burguesa seria possível. Honneth, cujo mérito seria o de mostrar a importância das instituições para a realização da liberdade, incorreria, entretanto, no risco de as reduzir à função de mera condição, empreendimento que, como o próprio Honneth o frisava em luta por reconhecimento, pode ser encontrado já nos primórdios da filosofia social moderna em Hobbes. Entretanto, como a objeção a essas críticas, pode-se afirmar que a argumentação desenvolvida pelo próprio Honneth, especialmente no que diz respeito à esfera do mercado no direito à liberdade, atenta também à importância nessa esfera de instituições cujos membros possam influir de baixo, como ele mesmo diz, nas questões econômicas e se fazendo forjar fins não só individuais, mas de caráter mais amplo ou abrangente. A meu ver, a crítica que eu faço, tentando, tentando não, mas fazendo uma objeção a esses dois, porque eu acho que Honneth, ele conta, sim, com essa concepção de uma adoção de fins mais largos, mais abrangentes, que são aqueles que o indivíduo se coloca de maneira privativa. Eu acho que não, que dá para encontrar no próprio Honneth a objeção a essas críticas, mas é verdade que ele parte do princípio de que na esfera do mercado existe uma espécie de consciência solidária, que ele fala que é prévia ao acontecer mercadológico. E eu acho que é isso que enfraquece um pouco a sua ideia de que há possibilidade de adoção de interesses que são mais largos que aqueles meros interesses do âmbito individual. Obrigada. questões, pessoal? Dez minutos para as perguntas. Alguém tem? Obrigado, Poliana, pela apresentação. São vários elementos interessantes e, quando eu estava ouvindo você apresentar as críticas ao Honneth, eu estava já pensando em possibilidades de resposta a isso e agora, no final, você já começou a alinhavar isso. Mas a minha principal questão é com relação à eticidade, que seriam apenas condições formais de vida boa e, sendo assim, elas poderiam ser caracterizadas como instrumentais. Em um certo momento, você estava falando isso das críticas desses alemães. Eu desconheço as críticas, mas a minha pergunta é se, quando nós falamos que as condições para o exercício da eticidade têm um certo caráter de formalidade, não implica necessariamente que elas sejam instrumentais, porque elas têm um caráter intersubjetivo que as caracteriza. Então, se a gente elimina esse caráter intersubjetivo, elimina também a possibilidade de formação da identidade tanto pessoal quanto a identidade de grupos coletivos ou a identidade de culturas humanas. Então, a minha pergunta é se, quando nós pensamos as condições da eticidade como intersubjetivas, nós já não responderíamos a essa crítica de que elas seriam apenas instrumentais no sentido de oferecer condições, no sentido de que essas condições também são constituídas pelos indivíduos que delas participam. Obrigado. A minha resposta é não. Eu acho que a gente não responde quando a gente fala de uma liberdade intersubjetiva, porque você pode implicar o outro para que você possa realizar a sua liberdade, mas você pode implicar o outro através de uma mera, de uma maneira meramente instrumental. E eu acho que foi isso que eu tentei mostrar também voltando ao Hegel. Ele vai falar que na esfera civil-burguesa, quando você pensa a produção para a satisfação das necessidades, a divisão do trabalho, você tem uma dependência do outro para que você se torne livre, para que você possa atingir seus objetivos, seus fins, satisfazer as suas necessidades. Então, é de certa forma, tem um caráter intersubjetivo, mas você resta ainda numa relação meramente instrumental, enquanto o outro é visto ainda somente como meio através do qual você vai satisfazer os fins que você já tinha determinado previamente de maneira meramente particular. Então, eu acho que quando se fala de liberdade intersubjetiva, não se quer dizer necessariamente já não, porque esse problema do formalismo também é uma crítica que é feita a Ronit, o Felipe Campelo ele fala que tem uma evolução do pensamento do Ronit, dos primeiros escritos até a luta por reconhecimento, ele vai falar que eu acho que se aplica realmente, eu acho que a crítica do ZIP é mais pertinente porque ela se dirige a esses escritos, há realmente um formalismo das instituições que são vistas somente condições para a realização de uma liberdade que já é ou de interesses de fins que já são determinados previamente pelo indivíduo e elas não têm nada a ver com não ditam os conteúdos normativos, mas depois ele vai desenvolver aquilo que ele desenvolve no direito de liberdade, direito da liberdade e aí sim ele vai pensar as instituições de certa forma ele vai inflacionar as instituições, isso que ele fala, ele vai dar uma importância maior nas instituições para que elas justamente passem a constituir os interesses que vão se forjados no âmbito intersubjetivo, então são interesses que vão além daqueles meramente individuais, e nesse sentido eu acho que daí a crítica do Zip é mais pertinente que aquela do Sven Elmas, porque é ele que fala no direito da liberdade e ainda não se tem isso, mas eu acho que enquanto se resta num formalismo aí das instituições como mera condição e quando se fala de liberdade intersubjetiva não se fala necessariamente de uma liberdade social, no sentido de uma liberdade ética como o Honneth ele pretende. Muito obrigado pela exposição, também um comentário sobre esse artigo, eu entendo que a crítica do Zip ela realmente está restrita a uma obra anterior, que é, como você também bem mencionou, que é Sofrimento como Indeterminação, obra do Honneth. As condições de intersubjetividade na análise da liberdade social que o Honneth faz na obra Direito da Liberdade, ao meu ver, já são condições que tento expressar, conforme o Honneth insiste em muitas ocasiões do seu livro, é à luz da normativa, de uma teoria reconstrutiva do ponto de vista da normatividade advinda de Hegel, do modo como Hegel estruturou a sua concepção de liberdade, que ele pretende esboçar em termos contemporâneos, acrescentando portanto novas teorias sociais da sociologia, da filosofia, avanços econômicos e etc. Então, no meu ponto de vista, o Honneth desde que ele frisa com a expressão o nós da vida íntima, da vida familiar, o nós do mercado e o nós da esfera democrática, política democrática. Ao utilizar com insistência essa expressão, o nós, ao meu ver, ele sempre se reporta a uma noção de intersubjetividade, plena, em movimento. Eu sei, você afirmou que no mercado ela não seria, essa condição de subjetividade poderia ser chamada uma condição de intersubjetividade instrumental e que Honneth, de certo modo, ele observa que ela tem algumas, vou resumir assim, ela tem valores, ela tem aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos, que somente vão ser superadas no terceiro movimento, no terceiro momento, que é o momento da experiência estatal, da esfera pública, vamos resumir assim, como temos esfera pública, pois a esfera privada é a esfera, o nós do mercado, é a esfera da satisfação das necessidades, que acaba sendo um ensaio, um treino, uma preparação e, portanto, ao mesmo tempo, uma certa elevação do grau, usando agora os termos hegelianos do grau de universalidade, da eticidade, em direção a essa liberdade social que se expressa da forma mais completa como homens públicos, que nós podemos ascender a essa condição, mas eu gostaria só de fazer o registro que, mesmo ascendendo essa condição que é, em grande parte, a estotélica, onde é que o homem realmente, o homem se realiza, ele se realiza como cidadão da pólis, mas o que, ao meu ver, de certa forma, Hegel já enxergou, e o Ronet está também insistindo, é que a realização desse homem como cidadão da esfera pública, não se dá isolado dessas duas outras dimensões, a da esfera do nós, da intimidade e da esfera do mercado, da economia, e que graus de elevação de intersubjetividade no sentido de uma liberdade mais plena se dão nessas três esferas, mas culminam com o homem enquanto cidadão. Eu não estou te formulando uma pergunta, apenas fazendo uma consideração sobre esse tema, que ainda é um tema difícil de esclarecer, mas é muito importante para pensarmos. Obrigado. Eu só vou reagir à observação do professor Inácio, obrigada. Eu acho que para Hegel, justamente no direito da liberdade, quando ele fala da esfera do mercado, ele não pensa nas relações de trabalho, de consumo, somente como relações instrumentais. Pelo contrário, ele vai criticar o fato de a gente ficar só nesse nível. Então, ele vai criticar, por exemplo, ele pensa na esfera do mercado como ligada ao modo de produção capitalista, que se inicia lá na industrialização. Então, ele vai criticar justamente aquela posição, aquele comportamento, por exemplo, do produtor, enquanto grande empresário, que decide de produzir tal ou tal coisa, de tal ou de tal maneira, sempre se direcionando à questão do lucro e não visando ao bem comum. Então, para o Ronit, já é, na esfera do mercado, já é possível essas ações éticas pautadas pelo bem comum. e é isso que ele defende. Eu acho que o problema que eu tenho com ele ali é o fato de que eu acho que é bom que ele proponha essa superação de ações que seriam pautadas meramente no âmbito individual, enquanto o indivíduo é visto como distanciado, separado, atomizado dos outros. mas eu tenho um problema com quando ele fala da consciência prévia, que é uma consciência de solidariedade que já existe antes do agir mercadológico. Porque eu parto de Hegel e, para mim, eu sou convencida de que, para Hegel, tem uma importância muito grande na instituição da corporação, na sociedade civil burguesa, no aspecto da formação da vontade, mas já na sociedade civil burguesa também, e que ajuda, claro que isso vai se desenvolver no Estado depois, e na atuação do indivíduo como cidadão. Mas isso já se fundamenta também, e nesse sentido, a corporação, essa instituição da sociedade civil burguesa, ela tem uma responsabilidade, uma função muito grande, porque ela forma a vontade, e isso vai de um patamar que vai além desse nível atomizante dos indivíduos. Então, é esse o problema que eu tenho com ele, mas eu concordo que, na esfera do mercado, o nós das relações econômicas, que ele já vê mais, e ele exige, ele defende a necessidade de ações que vão além daquelas meramente instrumentais, mercadológicas. Ok. Nós agora vamos fazer um intervalo, não é, professor Inácio? São 15 minutos de intervalo, com café e bolacha, de novo, e aí depois a gente retorna para o último bloco com mais três comunicações. Bom, senhor Inácio. Aplausos. Aplausos. Aplausos.